Olá povo, hoje é um dia muito importante para o mundo da gaita e para mim, Michael Arce. Convido vocês às 20 horas no YouTube a assistir o projeto das novas canções. Michael Arce é um grupo, grandes músicos vão estar presentes, de Lutigardes na bateria, Rodrigo Sebastião Baixo, Luciano Antunes Piano, Isamatos Vocal e eu com as minhas composições, as letristas Ionara Costa e Kelly Tavares também marcam sua presença. Então é isso pessoal, às 20 horas eu espero vocês no YouTube.